Mais um vídeo começando no canal e hoje meus amigos e amigas a gente vai ver este carinha aqui ó O dragão branco dos olhos azuis e além da gente fazer um box e uma análise deste carinha aqui ó A gente vai ver algumas das minhas cartas de Yu-Gi-Oh! dos anos 2000 Do meu tempo te ensino médio que olha só Isso aqui é raridade meus amigos e amigas Se você é criança não faz nem ideia mas isso aqui ó vendia em bancas de jornais Acho que era sei lá um real vinha cinco mano era muito louco cara isso aqui era uma febre no ensino médio Nas escolas e houve até um boato que isso aqui era tudo demônio e a criançada burra jogava tudo fora E eu só enchendo os bolsos cara então no vídeo de hoje a gente vai ver este carinha aqui ó E além dele vão ver algumas das minhas cartinhas só então deixe seu like se inscreva aqui no canal e bora conferir E antes da gente ver esse carinha como é de prática no canal Vamos só dar uma analisada na caixa que eu gosto bastante gosto de admirar essas artes acho bem legal E esse carinha aqui ó da Bandai Enquanto eu comprei esse carinha aqui ó tinha a opção de comprar os dois juntos porém eu não comprei só tinha dinheiro para um então optei pelo mais louco Deixa eu fazer um box aqui para a gente ver Olha um monte de QR Code aqui mano Deixa eu puxar aqui Um monte de papelão e acompanha Uma base Cara vem tudo junto Deixa eu deixar aqui Aqui está o rabo Peguei uma tesoura para me auxiliar E eu lembro rapaziada que quando eu conheci Yu-Gi-Oh! Foi na televisão assistindo Eu não lembro que canal mano Exatamente passava E Yu-Gi-Oh! A partir desta segunda a gente se vê nas manhãs animadas da Globo Mas quando eu vi falei nossa que desenho louco Asa Outra asa E olha aqui ele mano tá muito bonito cara Ele é pequenininho Mas eu acho que quando eu colocar ele na base Vai ficar mais legal Porque aqui está ela ó Tá meio transparente Bem legal Aqui está o rapicó dele E algumas varetinhas ó De acrílico Para a gente fixar ele Deixa eu abrir aqui também Meu personagem preferido de Yu-Gi-Oh! Era este menininho aqui ó O Rei Caveira Cara eu achava muito louco esse aqui mano Esse e o Mago Negro Mano Eram os dois que eu mais gostava cara Achava bem legal mano Achava ele estiloso Remover as varetinhas A gente vai montar ele daqui a pouco Tirar o rapicó E essa parte aqui mano Que não faço ideia Que seja E aparentemente ele é bem simples de montar ó Só encaixar aqui Aí força um pouquinho mano Força bem na verdade Essa aqui ó Foi mais fácil Deixa eu montar ele na base agora Para a gente ver E olha o pichão aqui Montadinho velho Olha que da hora E eu acabei de montar ele É bem simples na verdade Não tem muito mistério As peças aqui ó Elas se encaixam Praticamente sozinha mano Elas são tudo marcadas Então não tem erro de montar Cara é uma action figure bem bonita Bem nostálgica E ele parece pequenininho E ele parece pequenininho Porém quando você coloca ele na base mano Se liga só como ele fica na coleção ó Fica pequeno ainda Continua pequeno Porém mano ele fica um pouquinho elevado mano Como se estivesse voando Por causa da base E olha só Olha os detalhes mano Mostrar também as costas dele Depois que eu mostrei Este menininho aqui ó Vamos só dar uma analisada Nas minhas cartinhas Que são do tempo Que eu estudava no ensino médio Se eu não me engano E na quinta série Ao servo do cemitério E se você é mais novo Não tá ligado cara Mas isso aqui mano Na escola mano No ensino médio Nos anos 2000 Isso aqui era uma febre rapaziada Direto tinha o pessoal Batendo bafo Tá ligado Ficava batendo na mão Eu era fera nisso aí mano Ganhava de todo mundo Olha aqui ó Meu preferido aqui mano Só que isso aqui mano Teve um rumor Que isso aqui era do demônio Então um monte de criança Um monte de pré Adolescentes Vamos dizer assim Começaram a jogar fora mano Apareceu um boato Na minha escola Que o cara foi Tava batendo figurinha E o negócio entrou na mão dele mano Que era o demônio E mano não tinha nenhum sentido isso cara Era muito idiota Mas o pessoal era criança né Não sabia direito das coisas Então eu acreditava em tudo A criançada mano Começou a jogar fora mano E eu Como não acreditava nessas coisas Pessoal lá mano Enchendo os bolsos De figurinha Aqui ó Meu preferido ó Aqui ó Esse aqui era louco demais mano Não vou mostrar todas Essas cartinhas aqui mano Senão o vídeo vai ficar mano Muito extenso Mas se você quiser Que eu faça um vídeo A parte Só mostrando Essas cartinhas aqui ó Contando algumas histórias Também ó Dessa época aqui ó Mantem aqui nos comentários Se vocês quiserem Eu faço Mostro uma por uma Tem umas 500 aqui ó Praticamente ó Todos os monstros Do Yu-Gi-Oh E é isso aí rapaziada Se você gostou do vídeo ó Deixe seu like Se inscreva aqui no canal E Até uma próxima Tchau 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 Tchau